Queridos estudantes, estimadas famílias, prezados educadores e educadoras, o início de um ano escolar é um presente para todos nós. É o momento de renovarmos nossa esperança em tempos melhores, de reforçarmos nosso cuidado com a casa comum, de vivermos a prece da partilha e da comunhão com família e com nossos colegas. Neste momento, iniciamos nossas aulas de modo remoto usando a plataforma Teams. Nossa equipe acadêmica de formação cristã e também administrativa estão capacitadas e treinadas para acompanhar com excelência nossos estudantes, razão de ser do Loyola e de nossos educadores responsáveis diretos da formação de nossos jovens. Desde 2020, o Loyola tem feito melhorias e qualificações em sua proposta pedagógica, nas metodologias de ensino, nos recursos tecnológicos, em espaços físicos e na organização pedagógica. Formamos nossas equipes para corresponder às exigências do tempo presente, bem como as preparamos para os atuais desafios, capacitando-as nos protocolos sanitários referentes ao Covid-19. Discernimos as necessidades sociais e educacionais do nosso tempo, implantando mudanças com base na tradição educativa da Companhia de Jesus. Inovar é parte do nosso fazer diário, matéria-prima de nossos quase cinco séculos de missão cristã e trabalho educativo. A pedagogia inaciana valoriza a orientação das aprendizagens como forma de acompanhar nossos estudantes no caminho do conhecimento e em seus projetos de vida. Assim, reorganizamos nossas equipes, a fim de oferecer um olhar mais atento e personalizado para seus filhos e suas filhas, bem como para nossos educadores. Aprendemos mais de modo colaborativo, integrado, e acreditamos que essas qualificações favorecerão a formação integral de nossos estudantes, na qual excelência humana e excelência acadêmica são indissociáveis. Um presente especial para 2021 é a retomada da educação infantil. Nosso colégio se renova, ganha vida e ânimo com a presença das crianças. Preparamos e adequamos com muito cuidado pedagógico e afeto o espaço Khovenbach para receber nossas crianças do infantil ao primeiro ano. Revitalizamos todo o nosso complexo esportivo com o objetivo de qualificar ainda mais nosso cuidado com o desenvolvimento corporal e equipes esportivas. Nosso ensino médio ganha novos espaços e tempos de aprendizagem. A terceira série se integra novamente ao prédio do ensino médio, com foco no amplo acompanhamento dessa fase tão importante na formação dos nossos jovens. Aprofundaremos os processos acadêmicos para melhorar ainda mais as aprendizagens do ensino médio, cientes de que nossos alunos, preparados para a cidadania global, estarão ainda mais qualificados para exames externos, como o Enem, os vestibulares, o mundo universitário e profissional e principalmente para a vida. Queremos destacar aqui nosso desejo de estarmos juntos, em sala, presencialmente, professores e estudantes, com segurança, revivendo o calor dos abraços e dos sorrisos. Estamos muito bem preparados para esse retorno e, quando formos autorizados a voltar, teremos os espaços mais amigáveis para as aulas, mais adequados para os esportes, mais acolhedores para a convivência fraterna e para vivermos a plenitude de um centro de aprendizagem, em que as dimensões cognitiva, socioemocional, espiritual e religiosa da nossa comunidade são contempladas diariamente. 2021 é um presente Estarmos aqui é um presente Acreditemos e confiemos uns nos outros As melhorias continuarão Por isso, a parceria Loyola e Famílias será uma busca comum Nosso diálogo é fundamental Por isso, nossos canais oficiais de comunicação trabalharão para que a informação precisa e relevante chegue até vocês As informações também estarão disponíveis em nosso site E seguiremos à disposição para a escuta, a ponderação e o entendimento Poguemos ao Senhor que fortaleça nossa esperança em dias melhores e confiança uns nos outros Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa, interceda por cada um de nós e nossas famílias Um abençoado 2021 dilúvio Nova V 안들 our comprime cal director pesca pesca Amém.